Fala, Arq! Tudo 100% com você. No conteúdo de hoje, nós vamos falar sobre MDL. E como você sabe, Arq, a Arq agora é responsável pelos releases, pela evolução do MDL. Então, por este motivo, nós estamos trazendo um conteúdo completo, completão mesmo, sobre anotação, que vai para o novo portal que nós estamos fazendo também sobre MDL. Então, bora lá! É aqui, então, como já é de praxe por aqui, estou trazendo esse super conteúdo em um mapa mental. Bom, começando aqui do comecinho, o que é MDL? Começando aqui pelo que significa essa sigla. Essa sigla significa Micro Development Approach. Veio lá atrás, junto com o MDA, que era o conceito de microdesenvolvimento, abordagem de microdesenvolvimento. O MDL tem como objetivo principal especificar de uma forma minimalista, por isso muitos chamam também de Minimalist Development Language. Então, é bem comum ouvir no mercado tanto o termo Minimalist, Minimalist Development Language, como Micro Development Language. Bacana? E qual foi a motivação da criação do MDL? Por que ele foi concebido? Que tipo de lacuna ele cobre? Bem, o MDL foi criado exatamente para facilitar a criação de especificações técnicas para times de desenvolvimento, uma vez que lá no comecinho, quando começou-se a se falar ali de microdesenvolvimento, havia a necessidade de se criar muitos componentes, componentes pequenininhos. Era um pensamento de arquitetura minimalista, microcomponentizada, como a gente fala hoje em dia. E nesse contexto, criar aplicações com vários elementos era um grande desafio. E trabalhar ali, por exemplo, com o ML ou com outras notações da época era bem complicado mesmo, porque você ia ter uma documentação muito grande, muito difícil de manter, de evoluir, e até mesmo de construir para a primeira versão. Sem contar que as notações que existiam na época e que existem até hoje, que são hiper reconhecidas e gabaritadas aí, super utilizadas no mercado, elas têm um certo nível de complexidade que requer que você aprenda a trabalhar com aquela notação para que você construa essas visões de forma consistente e também requer que outras pessoas que simplesmente vão ler esses diagramas também precisem conhecer a notação. E o MDL tem a proposta de ser tão intuitivo, tão simples, que qualquer pessoa, mesmo que não seja da área de TI, consiga olhar o diagrama e acompanhar o raciocínio. Ou então dar um palpite, desenhar e rabiscar ali também a solução junto com o arquiteto, por exemplo. E como nós falamos logo no comecinho, agora a ARC está sendo responsável por lançar releases novos do MDL. Enfim, nós somos agora os responsáveis pela evolução do MDL. Beleza? Bom, então a gente tem algumas novidades que a gente vai falar também mais no final do nosso conteúdo. Então aguenta aí porque tem novidades super legais mesmo. Então, por que MDL? Por que adotar MDL ao invés de qualquer outra anotação? A resposta aqui é bem simples. Embora eu seja um apaixonado por MDL, né? Eu diria que o motivo principal da minha escolha foi a simplicidade. A forma literalmente leve ali de você engajar outras pessoas para fazerem junto com você um novo diagrama, um novo desenho. Então ele engaja literalmente todo mundo. É muito fácil de você criar um diagrama. Então é muito tranquilo você de repente colocar uma pessoa que não é de TI em uma sala, desenhar ali junto com ela, chamar ela de repente para a lousa para desenhar junto com você na lousa, né? A solução, isso ajuda e ajuda bastante no engajamento para as pessoas se sentirem parte da solução. Então o MDL acaba contribuindo bastante nesse sentido também, né? Para equipes ágeis que querem ali fazer soluções com time to market agressivo, né? E querem de qualquer maneira ali fazer uma documentação mesmo que mínima. De forma que você pode fazer facilmente um diagrama na lousa em MDL para ter uma foto e colocar ali depois no Google Keep ou em qualquer outra ferramenta para você compartilhar, né? Aquele diagrama com o histórico do projeto, num trelo e etc. Então se eu pudesse resumir aí em uma palavra, eu diria que o grande motivador é engajamento. A gente teria outras palavras facilmente também, que é simplicidade, né? De concepção. Então as pessoas têm menos medo de errar, de ir na lousa ali e colocar um elemento errado, uma setinha errada, porque ele é mais simples, ele é feito para isso, tá bom? Então aí virou minha favorita também, porque ao mesmo tempo que ele é simples, ele também é rico. Você consegue ilustrar fluxos, sequências e estruturas e por aí vai, tá bom? Bom, e falando um pouquinho então agora sobre os contextos, nós temos somente dois tipos de contexto no MDL, tá? E são eles, o contexto comportamental e o contexto estrutural. Para que serve cada um dos dois aqui, né? O contexto comportamental, ele tem como principal objetivo ilustrar ali como vai funcionar uma aplicação, como que ela vai ser organizada, como que vai ser a passagem de bastão entre uma camada e outra, quando você estiver desenhando uma arquitetura, ou como vai funcionar, de repente, a regra de negócio, pensando já também nos componentes que você vai ter na sua aplicação. Então ele ajuda literalmente a linkar, a ligar, né? Unir o time técnico com o time funcional. E a gente vai explorar um pouquinho mais sobre isso nos exemplos. Bom, falando então dos elementos que nós temos aqui no MDL. O primeiro deles aqui é o User, né? Que é o bonequinho, o mesmo bonequinho do caso de uso. Para que serve esse elemento, né? Ele serve para você representar no seu diagrama usuários, áreas e também inteligências artificiais. É legal que ele já tem esse conceito também, tá bom? Depois nós temos aqui o Core, que é um círculo, tá? Uma elipse aqui, né? Oval, onde nós colocamos aqui, por exemplo, qualquer coisa que seja do back-end, que sejam responsáveis ali pelo processamento de informações, ou representar ali, de repente, microserviços, tá bom? Depois nós temos aqui o elemento interface, e esse aqui ele serve para representar literalmente telas. Ou seja, User Interfaces, interfaces com o usuário. A gente não está falando de interfaces sistêmicas, tá bom? Bom, nós temos mais alguns elementos aqui. E são só mais três, tá, gente? O próximo aqui são batchs, tá? Ou microbatchs. Esse elemento, ele serve para representar ETLs, aqueles microserviços coreografados, muitas pessoas representam com esse elemento, né? Indicando que ele não é exposto publicamente, ele é só interno. De repente, ele nem é uma API, né? Ele nem tem acesso ali via HTTP ou TCP, nada assim. Ele fica ouvindo uma fila, por exemplo, e aí ele processa e devolve. Então, muitos entendem que o batch, né? O microbatch, faça mais sentido para o microserviço coreografado do que uma elipse, que é um core ali, né? Que representa até mesmo uma API, muitas vezes pública, tá? A elipse, ela pode ser pública. E esse formato de um trapézio, né? Não pode, ele é privado, tá? Ele é interno, ele é auto-processado, né? Ele se auto-dispara, por exemplo, tá? Bom, na sequência nós temos o black box. Esse aqui é um dos elementos que eu mais gosto do MDL. Por quê? Ele me possibilita criar elementos que, dentro do meu diagrama, né? Colocar ali um elemento dentro do meu diagrama que eu não quero entrar no detalhe, que eu não quero colocar ali subcamadas, tecnologias. Eu simplesmente quero dizer que eu tenho ali, de repente, um identity provider na minha solução, né? E eu estou detalhando tudo. Estou entrando em detalhes ali, especificando como funciona cada fluxo de cada coisa. Mas eu não quero falar isso do identity provider. Então, eu coloco ele como uma caixinha preta. E ele não só pode ser utilizado para componentes arquiteturais, como um IDP, um componente de fila, um API gate e etc, como também serve para representar outros sistemas ou outros módulos que você não queira detalhar, não queira especificar naquele momento, tudo bem? Por último, mas não menos importante, nós temos o elemento database. Esse elemento serve para representar qualquer tipo de componente de persistência de dados, tá? Tipicamente, a gente usa mesmo para bancos relacionais, bancos não relacionais e para caches. Mas eu já vi algumas pessoas utilizando também para representar fontes de dados de arquivo, por exemplo, um FTP, tá? Eu já vi algumas pessoas fazendo isso. Então, o MDL não tem muito de está certo, está errado o desenho. Se você passou a mensagem, se você conseguiu transmitir a mensagem, é o que importa nessa anotação, tá? É o mais importante, é o coração do negócio ser simples. E agora falando dos conectores que nós temos no MDL. O MDL, na verdade, só tem um conector, que é o link, que trata-se de um conector que liga dois elementos. Ele é uma linha reta ali com uma seta aberta na ponta. Ele serve literalmente para ligar dois elementos, indicar que, olha, esse elemento passa informações, troca informações com o elemento B, né? O elemento A com o B. De forma que ele também indica a direção, a setinha aqui ajuda a indicar a ordem, né? A direção do fluxo da informação entre os elementos. Bom, e o link, que é o mesmo conector, é o único conector do MDL, pode ter na mesma ponta, né? Na pontinha da seta aqui, ou na outra ponta, a especialização, que seria aqui, no caso, a herança, né? Indicando que tudo que um elemento tem, o outro também tem. Pode ser a composição, indicando que um elemento faz parte do outro, os dois, embora sejam componentes apartados, né? Os dois juntos ali fazem sentido, separados não, né? Somente os dois em conjunto ali podem ser considerados uma parte da aplicação, por exemplo, tá? Então, a composição, ela indica isso, né? A agregação ali de vários elementos, né? Para compor um elemento maior, tá? No caso do MDL, não existe a agregação da OML, só existe a composição mesmo. Quando a ligação é fraca, tipicamente a gente usa o link aberto, né? Não usa a composição. Aqui é só quando a gente tem realmente essa visão de elementos que compõem o maior ali, que o maior não vive sem os pedacinhos, as partes menores, tá bom? Eu já vi pessoas usarem como se fosse a agregação e, novamente, no caso do MDL, não tem tanto problema assim, você não precisa se preocupar tanto em, poxa, ser exato ali, indicando que sem o componente A ou B não vive, né? Você pode representar, de certa maneira ali, né? Uma agregação também aí com a composição, tá? E nós temos o always link, que serve para representar que uma conexão, né, entre um elemento e outro sempre acontece. Para que isso é útil, né? Em alguns casos, a gente vai ver isso um pouquinho mais em detalhe com exemplos, a gente pode colocar ali um número em cima do conector e dizer para que ele serve, dizer ali o que está acontecendo na passagem de bastão entre um e outro. E, nesse contexto, às vezes você tem ali a conexão com o banco de dados e todas as vezes que você vai passar por um microserviço, aquela conexão acontece, ou 90% das vezes, ela acontece com o banco, né? A relação microserviço, banco de dados, acontece, por exemplo. Então, você pode utilizar esse always link para não colocar essas informações detalhadas de a conexão que está acontecendo, a sequência, né? Diminuindo um pouco aí a complexidade do desenho ou o nível de detalhes do seu desenho, tá? Então, ele ajuda bastante mesmo. Outra coisa que é interessante sobre o link é que você, se você colocar desse jeitinho que está aqui, você está indicando que a direção do link é esta. Então, é literalmente como se você estivesse sobrepondo a setinha pelo elemento aqui do always link, tá? Mesma coisa para a composição e mesma coisa para a especialização. Eu poderia ter assim, ó. A setinha de um lado, né? Indicando que a direção é essa. Então, imaginando que eu tivesse aqui, né? Um elemento aqui e um elemento aqui. E, nesse caso, se fosse deste jeitinho aqui, nós estamos dizendo o seguinte, que este elemento aqui, né, vai para esta direção, né? Então, o link entre esse elemento e esse, né? A comunicação entre eles acontece daqui para cá, mas eu estou dizendo que este elemento herda deste elemento. Então, tudo que este elemento tem, este aqui também tem. É isso que eu estaria dizendo, fazendo o uso da setinha desta forma aqui, tá? É bem comum isso acontecer, né? Na hora que você começa a desenhar, às vezes explicando, fala, poxa, mas é estranho eu ter aqui uma direção, né, diferente da minha especialização. Mas acontece, tá bom? É bem comum acontecer, na verdade. Bom, então, aqui como nós dissemos, né, no caso do MDL só existe o link ou o link composto. Se for utilizar qualquer outro conector, entende-se, né, que a gente tem um link mais o conector, né, na outra ponta, tá? De forma que se a gente for utilizar aqui qualquer outro que herda, compõe ou sempre acontece, né, então a gente entende que a gente tem o link mais aquele outro conector, né, aquela outra especialização do link. Outro ponto, né, que é importante, que o link suporta somente um conector, né, então eu não posso, por exemplo, colocar desse lado aqui a especialização e do outro lado aqui uma composição ou always link, né. Eu posso colocar aqui a setinha do link indicando a sequência, mas eu não posso colocar, por exemplo, duas especializações, né, uma de cada lado. Ficaria até estranho, né, impossível, na verdade. Ou composição dos dois lados, ou de um lado herança e do outro lado composição, né. Então, isso não pode mesmo, beleza? O que eu posso do outro lado aqui é só o link aqui, né, que essa setinha, ela não é nem conector, ele só é a indicação da ordem, né, do próximo elemento, do flow da informação. E aí, como eu já falei pra você anteriormente, né, se a gente não tiver essa setinha, eu automaticamente entendo que eu tô passando por cima dela, tá. E o MDL, a gente chegou a mencionar isso, né, ele suporta colocar aqui em cima, tá, em cima da setinha aqui, colocar uma descrição, colocar ali um número indicando a sequência e até mesmo condições ali, né, instruções lógicas. A gente também vai entrar um pouquinho mais em detalhes sobre isso. Então, falando um pouquinho sobre as regras do MDL, né, nesse sentido de conectores, os conectores, eles podem ter alguns termos técnicos ali, mas que sejam comuns também às pessoas de negócio, tá. Não é muito legal você colocar algum termo técnico que, enfim, só um time de desenvolvedores, por exemplo, vai entender, tá. Então, aqui, por exemplo, a gente pode colocar algumas instruções lógicas, dando um exemplo aqui, tá. Eu gosto de colocar assim, ó, entre conchetes, né. Por quê? Porque já fica claro que aquilo ali é uma expressão, né, lógica, uma instrução lógica, tá. Então, é possível você colocar ali um IF, né, um C em português, pode colocar em português, não tem problema nenhum, tá. Um OU, tá, um END, aí nós temos aqui um GO TO, ou um PULAR PARA, né, que serve para você indicar que daquele step ele já vai para um outro ali, vamos supor que você está no 6, né, mas como você caiu ali, de repente, numa bifurcação que tinha um OU, né, do 6 você volta para o 1, por exemplo, você pode fazer isso também. E nós temos aqui também o TENTAR, né, que eu posso, de repente, tentar executar uma ação e uma outra caixinha, tentar fazer a mudança, né, de estado, de repente. Enfim, é possível, tá. Eu não usei muito esse TRY, mas eu já vi algumas pessoas colocando nos diagramas, beleza? Outra coisa, né, como a gente falou, colocar uma numeração em cima indicando a sequência. Então, a sua setinha ali, ela tem o número 1, né, enfim, acessar a tela, 2, né, carregar informações da tela, carregar menus, 3, acessar banco de dados. Então, eu posso colocar esse número na frente para indicar exatamente qual é a sequência, né, às vezes tem mais de uma setinha partindo de um elemento para o outro, isso vai facilitar bastante, tá. E textos explicativos, então, logo depois do número, eu coloquei ali um texto para dizer o que está acontecendo, tipicamente com linguagem ubíqua, tá, uma linguagem não necessariamente do DDD, né, mas pensando que todas as pessoas entendam. Por exemplo, alguém de negócio, alguém da área usuária, consiga também bater o olho no diagrama e compreender o que você está dizendo. Então, quanto mais simples for essa comunicação, esses usos do CIE, a numeração na frente é hiper intuitiva, né, e o texto que você vai colocar aqui, melhor. Bom, algumas dicas aqui antes da gente cair para os exemplos, né, eu falo para vocês sempre evitarem, tá, diagramas muito complexos com muitos elementos, porque isso vai fazer com que qualquer um que abra um diagrama se perca, né, fala, poxa, por onde eu começo, por onde eu termino esse diagrama, quando tem muitos elementos, realmente fica complicadíssimo. Então, tentar manter diagramas simples, um nível de abstração um pouco mais alto, tá, visualizar com um pouco menos de detalhe, né, mas passar o que precisa ser passado, a informação principal precisa estar representada no seu diagrama, tá bom? sempre em um nível mais alto um pouquinho, e evitando muitos elementos. Se precisar ter muitos elementos, considere fazer mais de um diagrama. Porque se você fizer um diagrama muito complexo, né, o que vai acontecer se você detalhar muito seu diagrama? Tem grandes chances aqui dele ficar desatualizado muito rápido, e se ele ficar desatualizado, ele já está obsoleto, e um diagrama desatualizado, ele não serve pra muita coisa. Outra coisa é que eles podem se tornar tão complexos, né, de que, assim, a própria equipe não se engaja mais no utilizar, e ele vai pra gaveta, então não vai ser utilizado. E aí também, né, um diagrama que não é utilizado, acabou sendo um insurso desnecessário. Então, sempre tenha em mente aí de tentar fazer o mais simples, o mais sintetizado possível, mas que contenha os detalhes que são necessários pra quem vai utilizar o teu diagrama. Sempre mantenha isso em mente também. Foco em quem vai utilizar. Na pessoa, né, que vai olhar praquele diagrama e fazer alguma coisa com ele. Implementar a segurança, validar fluxo, desenvolver algum componente, então sempre olha pra isso, tá bom? Outro ponto aqui é evitar cruzar conectores, tá? E caso seja necessário você ficar passando por cima entre um conector e outro, considere colocar uma cor diferente pros seus conectores. Isso vai fazer com que fique mais fácil de entender o seu diagrama, tá? E de novo, o grande objetivo aqui é a simplicidade e fazer com que as outras pessoas se engajem com o teu diagrama. Então, se você fizer um diagrama que complicou ali, né, ficou um monte de setas, uma passando por cima de outra, vai trazer complexidade, as pessoas não vão entender o seu diagrama e também cai no problema do ponto anterior que nós falamos, tá bom? Bom, vamos para alguns exemplos. Começando de um mais simples aqui, né, este diagrama, o que ele está representando para a gente, né? Ele representa o seguinte, que eu tenho aqui um usuário, né, esse usuário acessa uma interface, uma tela, e essa tela, ela acessa diretamente aqui uma API, né, uma web API. E essa web API, ela orquestra a chamada de vários microserviços, sendo que cada um deles aqui tem um banquinho de dados proprietário. Então, o que eu estou representando aqui na prática, né, é uma arquitetura orientada a microserviços, né, onde eu tenho, de repente, aqui micro front-ends, tenho usuários acessando esses front-ends, e eu tenho modelo orquestrado, tá, onde a minha web API aqui acessa inúmeros microserviços para processar uma determinada ação e depois devolver aqui para o meu usuário. Beleza? Então, é um diagrama que ilustra aqui o comportamento de elementos, e aí a gente está falando notoriamente, né, de um diagrama de arquitetura. Estou explicando como que vai funcionar a minha arquitetura, quais são os componentes da minha arquitetura e qual que é a passagem de bastão entre os meus elementos. Aqui eu não estou falando necessariamente de regras de negócio, embora eu possa fazer isso também, tá? Então, eu posso ilustrar aqui um flow de um processo mais complexo, como que vai funcionar um negócio, né, de repente o usuário acessa uma tela, acessa outra, e como resultado, de repente, ele ter ali um relatório, ou então, algum tipo de métrica. Eu consigo fazer tudo isso com o MDL, tá? Bom, vindo agora aqui para um segundo exemplo. E neste caso aqui, né, eu trouxe para vocês como eu gosto de fazer ali uma especificação junto a um cliente, junto a uma pessoa de negócio, para ilustrar ali como que a coisa toda vai funcionar, como que vai funcionar de repente o fluxo de um negócio, né? Às vezes eu não tenho do outro lado ali uma pessoa que conhece tantos detalhes da aplicação ao ponto de poder me indicar ali os micro componentes que eu vou ter e muitas vezes está tudo bem, eu tenho que voltar para casa e desenhar melhor, ver ali os componentes arquiteturais que vão compor a solução, mas de qualquer maneira, é uma ótima você levantar a sua solução dessa forma aqui, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho um desenho onde eu tenho um usuário que é um administrador, né? Esse usuário ele vai lá e cria, por exemplo, usuários para um hotel, né? Em uma API de segurança, tá? E depois, ó, o step 1 é esse, o step 2, eu tenho um sistema do hotel aqui e olha, ele é um black box, né? Então, eu não entrei aqui no nível de detalhe de usuários, de como que funciona essa autenticação aqui. Eu só sei que eu tenho um sistema do hotel que o segundo step meu é que ele vai fazer uma autenticação passando usuário, senha e ambiente aqui para a minha API aqui de segurança, né? Essa API de segurança, ela retorna um token para mim, aqui para o meu sistema do hotel e depois esse hotel ele vai usar aqui, né? Vai registrar disponibilidades de quartos do hotel aqui, passando esse token que ele recebeu, tá? Eu poderia até colocar isso aqui também para detalhar mais aqui, né? Enviando o token. Aí, o que acontece? O meu serviço de disponibilidade, ele sempre valida o token, aqui no meu outro serviço de segurança, né? E ele sempre persiste aqui ou consulta informações no MongoDB. Na época deste desenho não existia o Always Link, ele não tinha a bolinha, o conector, né? Nessa época aqui, o MDL, né? Quando você tinha um sempre, você usava uma palavrinha reservada aqui no começo, um sempre, né? Ao invés de colocar no número, você colocava o sempre. É uma outra forma, tá? Se você não quiser colocar bolinha, isso aqui é a primeira versão do MDL, MDL 1.0, né? Essa que a gente está falando aqui já é a 1.1 que tem o Always Link. Acho que foi só ele que entrou nessa versão 1.1. Bom, e aí, o que nós temos além disso, né? Nós temos um batch aqui, né? Um micro batch de disponibilidade, que depois de tempos em tempos, o que ele faz? Ele obtém os registros não consolidados. Então, já dá para entender que esse carinha aqui é um micro batch de consolidação de disponibilidade, né? E ele sempre persiste aqui no banco de dados MySQL, tá? Então, eu tenho um banco MySQL aqui e aqui eu tenho o MongoDB. Percebe como fica fácil depois de passar para um desenvolvedor, por exemplo, implementar, né? Eu poderia ter mais detalhes aqui e dizer, por exemplo, a solução, ela hoje não tem, né? o serviço de segurança e o serviço de disponibilidade. É isso que a gente vai implementar. E por aqui, eu já tenho uma visão do fluxo funcional, né? Das coisas que acontecem, os atores que eu tenho, né? Que eu tenho uma pessoa aqui que é um administrador, que eu tenho um hotel, o banco de dados que eu tenho aqui. Se eu tivesse um componente de fila, eu poderia colocar, tá? De novo, lembra que se você estiver fazendo esse bate-papo com uma pessoa de negócios, né? É legal que você faça bem essa visão mesmo, né? Só explicando que, olha, eu vou ter um microserviço, uma API aqui e tal, um batch aqui. Vai ser claro para ela, ela vai conseguir entender que tem um processamento síncrono ou processamento em lote ali que acontece de tempos em tempos. Você consegue facilmente explicar para ela e colocar ela mais ou menos no mesmo universo que você ou que o seu time de desenvolvimento, tá? Mas se a pessoa for muito funcional, não tiver nada, nada, nada de técnico, você pode só considerar usar telas, tá? Usar os quadradinhos de interfaces. É que aqui, né, esse caso aqui como a gente demonstrou, né, ele nem mesmo tem telas, é um processo de integração. Mas, de novo, o importante aqui é você ter em mente como fica simples, né, essa comunicação ao invés de você simplesmente montar ali uma história de usuário, fazer um diagrama como esse, de repente gravar um vídeo explicando esse fluxo todo. Fica muito mais fácil, engaja muito mais do que simplesmente um texto ali explicando. E muitas vezes você, ao desenhar, tá, você acha ali problemas do fluxo, que se você colocasse uma estrutura de tópicos simplesmente ou um texto, não ia ficar claro para ninguém e você também talvez esquecesse de algum detalhe. E agora nós temos um terceiro exemplo. Esse terceiro exemplo, ele é um pouquinho mais detalhado, né, a gente entra um pouquinho mais em detalhe. E aqui também tem, né, um flow funcional, né. Então eu tenho aqui um cliente fazendo login, né, numa interface de login. Essa interface de login, ela invoca aqui um API Gateway, né, e perceba que aqui ele é um black box, né, uma caixinha preta, eu não quero detalhar ele, né. Tipicamente, componentes arquiteturais que não bancos, né, a gente coloca black box mesmo no diagrama, tá. Depois do terceiro step aqui, ele valida o usuário e senha e o microserviço que faz validação, né, de usuário e senha. Esse carinha aqui, né, ou ele valida o token ou ele valida o usuário. Então, imaginando que é a primeira vez que eu estou passando por aqui, né, eu tenho dois steps quatro. Primeira vez, eu estou validando um usuário. Então, eu chamo o microserviço de usuário que consulta aqui no banco as informações de usuário e senha. E eu tenho aqui já o always link, né, para indicar que essa relação sempre acontece. Ou aqui, eu valido o token e nesse caso aqui eu registro o token aqui num banquinho de segurança, né, mas para ter ali, de repente, um controle de sessão, né, poder ter, quando esse token expirou-se, o usuário desconectou do meu banco, ter ali os tokens que foram expirados de forma manual ali, né. É um exemplo, tá? Tem outras formas de fazer isso também. Daí, nós temos aqui o step cinco, né, o step cinco aqui é enviar e-mail. Eu envio um e-mail a partir de um microbat, né, que consulta do meu banco de segurança aqui, para o nosso usuário aqui de monitoramento. Então, eu passo aqui para o meu usuário de monitoramento que aconteceu, de repente, um login ou que deu errado, que alguém teve algum tipo de problema com o login, né. Nesse caso aqui, eu tenho um carinha que sempre está recebendo aqui todas as informações via e-mail de todo mundo que se loga na minha plataforma. Ou de alguma outra coisa que aconteça aqui, erros, né, criou um token, etc, né. Bom, outra coisa que eu tenho aqui, né, o próximo step aqui, o step seis, né, eu vou sempre seguindo a ordem dos números aqui, né. O step seis aqui, eu devolvo o meu token aqui para o meu usuário, né, caso eu tenha passado aqui pelo processo de geração de token. E aqui também se eu validei um usuário, tá, tanto um como o outro aqui, eu estou indicando que o step seis é devolver o token aqui. Então, depois que eu validei, né, eu devolvo ele aqui para a minha tela de login, tá. Então, eu persisto esse token aqui, né, com o sétimo step na minha interface aqui como um cookie, tá, para ser utilizado posteriormente. Beleza? Bom, depois disso, eu tenho o step oito que é acessar a minha interface primária, o meu main aqui, né, e aí eu tenho o nove aqui que é solicitar dados do menu, né, eu estou montando o menu da minha main. Como step dez, eu carrego o meu menu, né, que sempre busca aqui informações do meu banco de dados de opções aqui, né, como step onze, eu devolvo esses dados de menu aqui para o meu API gateway, né, que vai devolver, por sua vez, para a interface aqui, vai montar a interface. Eu posso colocar esse nível de detalhes, né, porque que eu trouxe esse diagrama desse jeitinho? Porque eu posso sim colocar todo o flow de ida e de volta detalhado, mas eu não preciso. Eu poderia tirar muitas dessas setinhas, essas aqui de retorno, por exemplo, eu poderia tirar fora. Eu já vou entender que eu carreguei aqui o meu menu e que isso automaticamente carregou minha tela, né, eu não preciso entrar nesse nível de detalhes de colocar cada setinha de volta, por exemplo. Mas, de qualquer maneira, deu para perceber aqui que nós conseguimos, sim, colocar no MDL um fluxo detalhado, um flow detalhado de negócio, de tudo que acontece, cada validação que acontece, de um e-mail que é enviado para alguém, de uma planilha que eu poderia ter aqui que é enviada para alguém, que é extraída como resultado de um relatório, e muitos etc. Aí é possível você construir diagramas do jeito que for necessário para o teu time. Sempre mantendo em mente que quanto mais complexo, mais difícil de ler, mais difícil da outra pessoa utilizar esse diagrama. Então, tenta manter esse nível de abstração um pouquinho mais alto. Beleza? Agora vamos falar sobre o contexto estrutural. Esse aqui é bem mais simples do que o comportamental. Para que ele serve, começando do começo? O estrutural, ele serve para você montar estruturas de arquitetura, por exemplo, ou qualquer outro tipo de estrutura. Mas, por exemplo, quando você tem ali camadas, tiers e layers, você quer representar ali que uma aplicação é composta por N camadas, e essas camadas elas podem ser desde a sua infraestrutura até a sua camadinha lógica lá de dentro de uma aplicação, os componentes que de repente compõem o componente arquitetural e etc. Então, quando você quer demonstrar ali como está estruturada, como está segmentada em camadas uma solução, você utiliza esse tipo de diagrama. Ele é muito recomendado para arquiteturas, para arquitetos desenharem ali como vai funcionar a sua aplicação, tá bom? Os elementos que esse tipo aqui tem são só estes dois. Nós temos aqui a tier, tá? A tier, ela representa uma camada mais física, digamos assim, né? Ela pode ser literalmente uma máquina, ela pode ser uma nuvem, ela pode ser uma rede, ela pode ser infraestrutura em geral, né? Infras ali em geral. Ela pode ser ali elementos como gateway, routers, tá? E também pode ser componentes como, por exemplo, vm's, entre muitas outras coisas, tá? É uma camada um pouquinho mais densa, vamos dizer assim. Eu já utilizei ela inclusive para DLLs, em projeto grande, né? Eu tinha ali um pacotinho maior, eu usava a tier também para demonstrar uma DLL, um pacote em geral, tá? Poderia ser um jar e etc. E aí nós temos a layer. A layer, ela serve para representar uma subcamada, uma camada interna, e ela é um quadradinho que não é traçado, ele é contínuo, tá? A tier é traçadinha e a layer é um quadrado, né? Com a linha contínua, tá? Então serve literalmente para você representar ali as camadinhas de um software, né? A camada de aplicação, camada de domínios, camada de infraestrutura, as camadas internas de um componente de software, tá bom? Enfim, pode ser usada de várias formas aqui, né? Não tem uma regra específica de, poxa, tem que ser camadas internas de um pacotinho de software. Já vi micro serviços inteiros sendo representados como layers, né? De repente de um container que é uma tier. Então tem de tudo, tá? Não tem uma regra cravada na pedra. O importante é que você não tenha uma tier dentro de uma layer, tá? A gente vai falar disso daqui a pouquinho também. Conectores, nós só temos o link e neste caso, né? Do link, ele pode ter a setinha desse lado, pode ter a setinha dos dois lados, indicando que a conexão acontece ida e volta, por exemplo, ou pode não ter setinha de lado nenhum, só tenho a linha, né? Entre os elementos. Aí eu tô querendo dizer o seguinte, que não importa a direção da comunicação. Essa comunicação, ela simplesmente existe, tá? Quando eu coloco a direção, né? A setinha em uma das pontas aqui, aí eu estou indicando que a direção da comunicação é essa e isso é uma coisa importante. Se eu colocar dos dois lados, eu tô indicando que a comunicação acontece dos dois lados e que isso é importante, tá? E se eu não colocar, eu simplesmente tô dizendo comunicação existe e não importa qual é a direção, tá? Da comunicação. Beleza? Bom, muito simples, né? O MDL estrutural, eu diria que é o tipo de diagrama mais simples que eu já vi na vida, tá? E olha que eu já vi várias notações aí de diagramas. Algumas regras, né? Tears, elas nunca podem estar dentro de layers. Afinal de contas, não faz sentido. Imagina que você tem dentro de uma camada ali, essa camada de aplicação de um software, uma camada maior que é uma máquina virtual inteira ou então um data center inteiro lá dentro. Não pode, né? Dentro da tier, eu tenho layers, mas eu não posso ter tiers dentro de layers, tá bom? Só pode utilizar o link, né? Pra indicar ali a ligação entre os elementos, mas se eu colocar um do lado do outro, isso também indica que eles têm conectividade, tá bom? E se eu colocar um dentro do outro, eu indico que eu estou compondo aquele elemento, né? Afinal de contas, é literalmente isso, né? Dentro de uma camada, colocando outra, né? Eu estou indicando que uma camada faz parte da outra, tá bom? Como a gente está falando aqui, né? A composição, ela precisa ser simplesmente colocando um elemento dentro do outro. Não tenho no link, nesse caso, né? A composição, por exemplo, tá? Ou herança, nada disso. É simplesmente colocar uma caixinha dentro da outra, tá? A relação entre as camadas pode ser feita, como eu falei aqui, né? Posicionando um elemento do lado do outro. Isso já indica que eu tenho conectividade entre uma camada e outra, tá? Tanto de cima para baixo como uma do lado da outra. Agora, dando algumas dicas, né? Que são importantes aí para esse tipo de diagrama, né? E também, né? Nesse caso aqui para o anterior, né? Para o comportamental, né? A leitura, ela deve ser natural, ou seja, da esquerda para a direita, como se a gente estivesse lendo um livro, né? Da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, é importante que a leitura do seu diagrama seja assim, porque nós estamos acostumados a ler desta forma. Então, vai ser natural sempre que você abrir um diagrama você buscar lá no canto esquerdo no topo, né? O começo do diagrama e o final dele no canto inferior direito, né? É uma tendência nossa, tá? Então, é legal que o seu diagrama siga mais ou menos essa sequência, essa ordem de construção, tá? E depois de exposição para as pessoas. Tears e layers, né? Internos ali, eles indicam que as camadas são uma composição. Então, como a gente já falou, eu tenho uma camada dentro da outra, eu estou indicando diretamente a composição. E na ausência de conectores, uma camada acessa a outra diretamente, tá? Quando não houver nada entre elas, então eu tenho duas camadas uma do ladinho da outra, não tem nada entre elas, ela uma acessa a outra, tá? E caso todos os elementos estejam ali na vertical, a leitura começa da esquerda para a direita. Então, eu imagino que o seu diagrama inteirinho, né? Ele é tudo de pé, né? Você vai ler ele da esquerda para a direita, né? E não necessariamente de cima para baixo. Beleza? Bom, vamos a alguns exemplos de MDL estrutural. Eu trouxe dois aqui para a gente discutir. No primeiro deles, nós temos aqui um MDL estrutural que demonstra uma arquitetura de microserviços. Onde eu tenho aqui, né, um ECS, estou imaginando que nós estamos na Amazon, né? Trabalhando com containers como serviço. E dentro do meu ECS eu tenho um PM2. Então, eu estou trabalhando dentro do meu container, né? Eu tenho um PM2. Eu poderia colocar mais uma camada aqui de distro, Ubuntu, alguma coisa, ou distro, enfim, Manjaro, etc. Poderia, tá? Eu poderia colocar aqui embaixo a especificação desse ECS, o tamanho dele, é um T2, é um T3, né? O tamanho dele, né? Poderia, tá? Poderia colocar aqui no PM2 quantos clusters eu tenho, né? Quantas réplicas eu tenho, poderia também, né? E aí, percebe que até aqui eu estou colocando, né, a linha traçada indicando que são componentes, né, mais, são camadas, né? Mais densas, são camadas de infraestrutura, né? E aí, aqui dentro eu tenho uma linha contínua já indicando o meu microserviço. E o meu microserviço eu tenho lá, ó, a camadinha core, né? Ela acessa diretamente essa camada de rotas e vice-versa, né? A tendência da leitura aqui é que o meu microserviço, né, acessa primeiro aqui, né? De novo, ó, leitura natural da esquerda para a direita, né? E rotas acessa o core. Eu posso indicar aqui, claro, né, que essa conectividade ela também pode acontecer, tanto por rotas como pela camadinha core, né? E aí, aqui, a minha camada de baixo aqui é a camada de pacotes. Aqui eu tenho vários pacotinhos em Node, no caso, né, que suportam esse meu microserviço. Então, eu tenho o Express, eu tenho o ORM, eu tenho Mappers, Cache, Environment, Security, uma camadinha de validações aqui, de repente um pacote de validações e mocs, né, para teste unitário. Então, percebe, eu coloquei aqui de uma maneira muito simples um desenho que demonstra como funciona a arquitetura de um microserviço, tá? Então, eu estou trazendo a estrutura do meu software para, de repente, um desenvolvedor construir seguindo esse padrão, um padrão arquitetural, um padrão de segmentação em camadas. Legal? Bom, vamos para o próximo desenho. Esse aqui está um pouquinho mais colorido, né? Eu gosto de fazer entregas com um pouquinho mais de detalhes, colocando cores, eu acho que, enfim, acaba ficando uma experiência melhor depois de leitura, né, quando eu faço algum tipo de entrega nesse sentido, tá? Aí, aqui, eu estou falando que eu tenho uma camada client-side, ou seja, tudo que roda lá na máquina do meu cliente, eu estou deixando o device do meu cliente, e lá eu tenho o browser, que pode ser Chrome, Firefox ou Safari, já estou falando quais são, ou eu tenho o app, e eu estou falando que é um iOS ou Android, tá? Nativo. Aí, eu tenho uma camada de segurança, onde eu tenho um Cloudflare aqui, né, que separa o meu server-side do meu client-side, então, eu tenho uma camada de segurança aqui para chegar aqui, e aí, aqui dentro, eu tenho uma rede interna, tá? E aqui dentro, né, da minha rede interna, eu tenho uma outra camada maior, ó, poderia ser um container, poderia ser máquinas, eu poderia detalhar isso aqui também, indicando que eu tenho batches, que eu tenho databases, que eu tenho serviços, que eu tenho queries, APIs, né, e um web server aqui, no caso, contendo, né, conteúdos dinâmicos ou estáticos, aqui eu estou expondo, né, uma aplicação web, por exemplo, tá? Aqui, dentro da minha camada de API, né, estou indicando que eu tenho um API Gateway, e aqui dentro do API Gateway, eu tenho web APIs, então, eu já estou deixando claro que eu trabalho, né, com microserviços e APIs dentro de um API Gateway aqui, né, eu tenho um contexto de API Gateway para expor para o mundo externo, né? Aqui eu estou falando que eu tenho uma fila, que eu tenho uma Kiwi, né, seria legal colocar uma outra camadinha em branco aqui em cima, indicando que esses caras aqui, por exemplo, não são acessados externamente, tá? Seria legal colocar um carinha assim aqui, tá? Indicando que essa conexão, né, por exemplo, aqui, ó, de fora, ela não acontece, beleza? Eu chego até aqui, mas morreu aqui, né? Daqui para cá eu chego e daqui para cá eu chego. Eu não conseguiria, por exemplo, passar pela Cloudflare e vir direto no meu RabbitMQ ou na minha camada de microserviços ou no meu banco de dados. Isso aqui é fechado por uma outra camadinha aqui, né? Eu poderia colocar isso aqui, tá? Pintar ele de preto, por exemplo, quase como se fosse um black box aqui, indicando que essa comunicação aqui não acontece, tá? Uma outra forma que eu tenho aqui é de colocar, por exemplo, a comunicação direta, né? Colocar aqui o conector desse jeito aqui. Isso aqui vai indicar que é assim que acontece a comunicação, por exemplo, né? Eu poderia ter isso e poderia, inclusive, colocar aqui, se fosse importante, a setinha indicando a ordem da conectividade entre as camadas. Beleza? Bom, então, MDL estrutural é muito simples, é como você desenhar o mapa de uma casa, né? São as camadas e o importante é você ter em mente o porquê que você está colocando cada camada para quem vai ser útil esse desenho, beleza? No caso de um desenvolvedor, logicamente, ele já vai entender aqui como que funciona essa arquitetura, quais são os componentes que ele considera, qual é a tecnologia, eu estou falando do RabbitMQ aqui, por exemplo, e por aí vai, ok? Bom, Arky, então agora falando um pouquinho sobre algumas dicas gerais, tá? A gente considera aí como boas práticas o uso, por exemplo, de desenhos simples, tá? Então, sempre que você for fazer um desenho em MDL, considere que uma pessoa que não é técnica pode estar vendo esse diagrama no futuro. Então, quanto mais simplista ele for, melhor, tá bom? Se houverem muitos elementos, como a gente já falou, considerar fazer mais de um diagrama, faz um segundo, um terceiro diagrama, tá? Um diagrama, ele deve ter um único nível de abstração. Se eu precisar mudar a abstração, por exemplo, eu tenho dois componentes, né? Os dois são, por exemplo, APIs. Em um eu vou lá e falo tudo no detalhe, cada camadinha que eu tenho, cada tecnologia que eu tenho. Aí eu tenho um segundo microserviço que eu não coloco informação nenhuma nele. Não é legal fazer isso. Se esse segundo elemento você não quiser detalhar, você pode usar o black box. Ele é um subterfúgio para esses níveis de abstração diferentes, tá? Mas não coloca um front-end com subcamadinhas e outro sem nada, tá? Vai ficar estranho o seu desenho, tá? Então, um único nível de abstração, um único nível de detalhamento. Quanto mais detalhado, mais próximo, de repente, né? Você pode considerar assim, ele está ali do desenvolvedor. Se você entrar muito no detalhe, talvez você até tenha a programação sendo feita ali no diagrama como era antigamente, né? Então, não faz sentido. Você consegue fazer isso, mas não faz sentido. Tenta manter em mente, né? Tenta fazer sempre ali um diagrama mais high level, beleza? Outro ponto aqui, leitura natural. Sempre de cima para baixo, da esquerda para a direita. A gente falou disso no estrutural, mas isso é válido também para o comportamental. E para nós fecharmos esse conteúdo, o que vem pela frente, né? Bem, nós estamos fazendo um portal novo do MDL. Neste momento, né? Se você acessar lá aboutmdl.com, você já vai ver que ele está com segurança, né? Antigamente ele não tinha, ele não tinha nem HTTPS, esse portal. Agora que o domínio está aqui com a ARC, né? Ele já tem HTTPS. vai ter vídeos, vai ter uma página nova, né? Nós estamos fazendo um portal novo do MDL, tá? E como ele estava dentro do MDA, né? A URL oficial é aboutmda, né? Então, o MDA também, nós demos uma repaginada geral ali nessa página do MDA, né? Outra coisa, vocês podem esperar bastante aí conteúdos novos da ARC fazendo uso de MDL. Certamente nós vamos fazer ainda mais, né? Nós já fazíamos muito uso de MDL, eu já sempre fui fã, né? E agora que nós estamos mantendo o MDL, né? Leia-se, né? Organizando os novos releases e tudo mais, a tendência é que nós façamos cada vez mais conteúdos com MDL, tá bom? Outra coisa, nós vamos criar um grupo de discussões lá no Telegram. Assim que a gente disponibilizar a página, a gente também vai disponibilizar para vocês acesso público, gratuito, a comunidade do MDL, onde vocês vão poder não só tirar dúvidas como trazer cases e contribuir com a evolução do MDL. Afinal de contas, a ideia é que você continue sendo uma comunidade aberta, tá bom? E outra coisa, né? Que está por vir aí o MDL 2.0. Nós já temos uma proposta do MDL 2.0, né? Essa proposta, na verdade, ela já tinha sido até aprovada pelas pessoas que mantinham antes, pelo grupo que mantinha antes. Parte dele, né? Outra parte ainda não. Mas estando agora com a gente, a gente vai liberar já uma versão dele, tá? E assim que estiver pronta vai ter um outro vídeo como esse detalhado explicando o MDL 2.0 e você vai poder ajudar a gente com pontos, né? Enfim, sugestões para melhorarmos essa segunda versão do MDL, né? A versão 2.0 que vai ser a primeira versão do MDL disponibilizado pela Arc. Beleza, Arc? Então nós ficamos por aqui. Um super abraço. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.